Como começar a redação do Enem? Quer saber como? Então, venha comigo! Olá, eu sou a professora Renata e eu ensino redação para quem quer arrasar no Enem. É, e você pode ser o próximo. Então, antes de mais nada, se inscreva nesse canal, ative a notificação para que sempre que eu postar novos vídeos, você os receba. Pois é, e não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que não consegue tirar uma boa nota na redação do Enem. Porque hoje eu vou dar alguns segredos. Eu vou revelar alguns segredos aqui para você tirar a nota mil. Redação para você fazer uma introdução nota mil. Muitas pessoas não sabem, mas começam a redação com atualmente, nos dias de hoje, ou simplesmente as pessoas vão direto ao tema. Quando, na verdade, você precisa começar o texto utilizando o repertório sociocultural. Não é, Renata? O que é o repertório sociocultural? É todo o conhecimento que você adquire fora de sala de aula. Um livro, uma música, um filme, certo? A constituição, enfim. Tudo que você possa correlacionar ao tema que você está trabalhando. Pois é, quando você começa o seu texto utilizando o repertório sociocultural, você já mostra para a banca que você sabe do que está falando. De que você tem o quê? Profundidade na abordagem do tema. E que você simplesmente não está aí tirando tudo que vem da cabeça e colocando no papel tão. Você tem uma estrutura de texto sólida e coerente. Pois é, muitas pessoas começam utilizando a constituição. Ah, professora, mas a constituição é tão batida. É batida, mas funciona, né? Você pode começar, por exemplo, falando assim, a Constituição de 1988 e seu artigo 5º garante o direito a... Aí você vai dizer, depende do tema que você está trabalhando. Mas você já começa o quê? Mostrando conhecimento. Já cheira assim, ó, com o pé na porta. Exatamente. Logo em seguida, você precisa problematizar. Por quê, gente? Os candidatos, eles precisam entender que o Enem, tema do Enem, é um problema negligenciado. E ele gira em três esferas. O homem em relação à sociedade, em relação a ele mesmo, em relação ao meio ambiente. Sabendo disso, você precisa explicar o problema. Ai, Renata, mas isso é tão óbvio. Não. O que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. E, principalmente, o corretor quer saber como que você, cidadão, entende aquele problema. Então, primeiro passo, você vai começar a sua redação usando o repertório sociocultural. Pode ser a Constituição, pode ser um livro, uma música. Segundo, você vai problematizar, que é explicar o problema. no terceiro momento, você vai lançar a sua tese. Renata, o que é uma tese? Tese é a sua opinião em terceira pessoa. Pois é, porque o texto dissertativo argumentativo, que é o texto cobrado no Enem, que é o tipo de texto cobrado no Enem, ele exige que você lance, na introdução, uma tese. Pois é, e ela vem acompanhada de dois argumentos, causas e consequências do problema que você está tratando, porque assim, você consegue mostrar profundidade de conhecimento. Você consegue mostrar para a banca que você tem um projeto de texto estruturado, que você tem bons argumentos, que você tem tese cumprindo todos os pré-requisitos para que a sua introdução seja perfeita. Mesmo assim, ficou com dúvida? Então, eu posso te ajudar. Venha para a minha mentoria. Lá, você terá o acompanhamento para tirar todas as suas dúvidas. Quer saber como? Vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link para você entrar e falar comigo no WhatsApp. E aí, gostou? Curtiu? Vai colocar em prática? Comente aqui embaixo qual repertório sociocultural que você mais gosta de utilizar na sua introdução. Então, gente, foi um prazer. Um beijo e até a próxima! e aí, você vai colocar em prática? E aí, você vai colocar em prática? Obrigado.